Estamos muito contentos, vamos poder dar seguimento, ou melhor, vamos poder começar um trabalho, já que no outro ano aprendemos a equipe na segunda roda, e agora vamos poder dar um trabalho desde que começamos, com uma pré-temporada, vamos tratar de formar um bom grupo, ele três almeja grandes coisas para o próximo ano, em 2014 pensamos muito alto, então penso que vamos ter que formar uma grande equipe, baseado naquilo que sempre fazemos, de muito trabalho, muita seriedade, e penso que para jogar na primeira divisão também temos que ter muito mais profissionalismo, e assim vamos tratar de fazer, já falei isso para os jogadores que temos agora aí no grupo, e provavelmente para os que vão vir a reforçar este grupo, também vamos tratar de passar essa mensagem de que a união, o profissionalismo e o trabalho é que vai nos levar aos resultados que queremos buscar.